ai papai tá chegando halloween tá você tá ansiosa filha sim já tô até com a roupinha de halloween aqui só a roupinha ficou muito linda sua fantasia e hoje que tem a festa né você não pode esquecer desse detalhe tem a festinha hoje e eu quero você com essa roupa que tá maravilhosa gostei muito muito bom filha é por acaso foi você que deixou a geladeira aberta eu queria só pegar alguma coisinha aqui para mim comer ah é né filha que é isso meu Deus do céu sai daqui eu vou proteger a minha filha não tente se aproximar dela gente é a mamãe mamãe não é assim não sai para lá monstro gente minha fantasia de halloween não acredito nisso sai daqui ou as coisas vão ficar feia para o seu lado hein as coisas ficar feia para o seu lado hein sai daqui monstro não é a mamãe peraí peraí que eu vou trocar de roupa peraí que eu vou trocar de roupa gente tá bom não ouvido que essa é a mamãe não é possível filha sua mãe tá vestida de 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 aqui ó falei oxi não é você mesmo desculpa não acreditar em você mamãe é fantasia de halloween nossa você é muito mas não mudou muita coisa não não mudou muita coisa não oi quer dizer que você vai brincar vem cá não é brincadeira eu vou embora da sua casa tchau volta aqui não precisa fugir não tô brincando você é linda maravilhosa parece um zumbi tô brincando mãe tô brincando mãe tô brincando eles eu tô te zoando gente filha de novo que abriu a porta da geladeira né meu deus do céu mãe vai ser aquela fantasia que você vai usar para a sua cara é claro ficou linda ela é super assustadora se a sua cadê a minha já já vou assim mesmo é natural eu sou eu já sou eu já sou assim tá eu sou um monstro natural não precisa de fantasia não precisa de fantasia e gente olha aí já tá ficando de noite já tá quase na hora da festa né nossa mesmo eu acho melhor a gente se preparar então eu já preparei já tô toda arrumadinha ai tá maravilhosa tem um chapéuzinho aqui de blu gente a gente não vai no centro da cidade comprar doce não bora antes de fechar tudo né mamãe mas já vamos aproveitar já vou só 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 me trocar de roupa ali tomar meu banho para não ir fedendo eu posso ser um monstro mas não vou ser um pedido né tá pedido aí mesmo vai lá porque mamãe é da licença eu vou só tomar o banho já volta pra gente tá bom 12 segundos depois prontinho meninas voltei esse banho é de gato gente foi rápido né olha eu tô cheiroso aqui ó então vamos lá né gente que tá na hora agora sim mas primeiro deixa eu tomar minha coca cola pra ter energia meu deus filha coca cola você sabe que só pode tomar coca cola uma vez por semana pronto meu deus fica tocando é uma semana mesmo pra ir porque é festa do halloween vamos por aqui gente meu deus do céu vamos pela igreja que é noite de halloween vai passar pelo cemitério não mamãe vou pela igreja porque vai proteger a gente mesmo dos fantasmas entendeu passar aqui eu vou passar aqui na igreja e fazer uma oraçãozinha o igrejinha protege mas deus testamento de halloween não deixa aparecer nenhum monstro nenhum zumbi nem uma bruxa nenhum frankenstein nem nada mas gente vocês querem o que vocês estão indo pra festa de halloween né você pode ir para a festa de halloween ai vem aqui gente não é pra vocês entrarem não meu deus vamos vamos lá gente pra festa do halloween meu deus gente meu deus o que que ta acontecendo o que que aconteceu o que que esta ali é essa meu deus ta tendo furacão aqui gente quase eu fui levado pelo furacão isso faz parte da festa? isso faz parte da... mamãe não sei ta meio estranho nos aproximam gente que estranho tava tudo normal até agora olha o céu como ele ta olha olha o céu filha tem o furacão tem essa névoa toda que esta por aqui gente o que que aconteceu eu vou ver o que revem o que que aconteceu gente se ta achando o que revem não é assim gente tem umas pessoas ali ó olha aqui ó meu deus maffi um dois meu deus maffi dois dois sete que grandona velho corre maffi ta chegando furacão minha filha corre ai 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 Não era pra estar acontecendo isso. Vamos sair dali. Acho que ia dar pra gente sair. Olha aqui. Meu Deus, o furacão não tá por aqui. Corre, filha. Gente, isso é um helicóptero. Ele caiu. Nossa. Será que foi o furacão que derrubou ele? Pode ser, né? Meu Deus. Furacão. Ai, teve um apagão aqui. Nossa senhora. Todas as linhas se apagaram, mamãe. A lanchonete aqui ainda tá com a luz acesa. É. Nossa, tem um avião. Ó, gente. Um avião. Ai, socorre, ele tá atrás da gente. Será que tem pessoas aqui? Meu Deus. Não sei. Acho que não tem ninguém aqui. Esse avião tá meio pequeno. É. Cuidado com o fogo, gente. Meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, seu ex tá tudo bem. Vocês tão doidos. Meu Deus, gente. Parece que aqui tá tudo normal, né? Que furacão. Vamos nos proteger aqui, meu Deus do céu. Ai, furacão tá acompanhando a gente. Ah, pra quê? Esse furacão persegue a gente. Vamos correr, gente. Será que ele consegue fazer? Vamos aonde, mamãe? Ai, meu Deus. Ele só fica seguindo a gente. Gente, acho que a gente pode se proteger, sabe aonde? Aonde? Delegacia. Isso mesmo. Vamos lá. Será que existe delegacia ainda? Tem que existir, mamãe. Tem que existir delegacia. Gente, e a creche? Meu Deus. Ai, furacão tá vendo. Olha, tem um espírito aqui. Cadê? Corre, 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 corre. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Corre. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tem alguém aqui. Tem uma espada. Tem uma espada. Protege a gente, menino da espada. Socorro. Meu Deus, gente. Coitado dele. Eu queria me proteger na delegacia, gente. Mas só o que fiz aqui é seguro, gente. Vamos ver pela janela se dá pra ver o espírito. Cadê ele? Cadê ele? É, está indo embora já, mamãe. Ai, meu Deus. Vamos ver se ela tá aqui ainda. Meu Deus do céu, gente. Vem cá, seu filho. Ela tá aqui ainda, gente. Não chega, não chega. Cuidado, filho. Cuidado, ela tá ali. Ai, meu Deus. Oi, dono dos espíritos. Dono dos espíritos? Ai, meu Deus. É o espírito. Que bicho feliz. Não ia sair aí. Meu Deus, menina. Sai, galera. Você vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Ai, meu Deus. Gente, sai daqui. Sai desse lugar. Sai do aniversário, gente. Ainda bem que o furacão tá aqui com a gente. Ainda bem que o furacão... Pelo menos o furacão foi embora, né? Gente, a menina falou que a Samara tá num berçário. É aquela ali? É ela mesmo. A Samara? Meu Deus do céu. Nossa. Nossa, o carro queimado aqui. Olha o fliperama. Tem um ursinho na porta aqui. Parece o Fred. Ai, meu Deus. Parece o Fred. Vamos entrar? Fred. Mamãe, você quer arriscar, mamãe? Vamos lá em cima? Não, mamãe. Deixa quieto, mamãe. Não, mamãe. Não tem nada não, gente. Aqui tá tranquilo. Ai, menos mal, menos mal. Ai, meu Deus. Eu tô ficando com muito medo, gente. Eu já tô com medo com assombração. Mas dessas coisas aqui, o que é isso? A gente tem que dar um jeito de sair desse lugar, gente. Ai, meu Deus. E nossa casa? Olha o ônibus da escola. Ai, meu Deus, filha. Ai, meu Deus. Vai ficar sem aula agora. Ai, finalmente. Meu Deus, desagradecido. Vai ficar sem aula, meu Deus. Obrigada, senhor. Eu tô... Eu tô ouvindo aqui no hospital. O que que aconteceu com vocês agora ainda? O furacão. O furacão, gente. O furacão tá por aqui. Meu Deus. O que será que tem nesse hospital? Eu acho, mamãe, que não tem nada, aparentemente. Ai, meu Deus. Só o furacão. Só o furacão querendo pegar a gente. Ele acompanha a gente. Não sei porquê. Esse é o primeiro furacão que eu vejo que persegue as pessoas. É mesmo. Ai, meu Deus. É mesmo. Nunca vi o furacão. Coitado dos neném, gente. Aqui não tem nada. Gente, vou pegar os neném. Não tem nada. Não tem nada aqui. Achei que teria alguma coisa, mas não tem. Não tem como pegar os neném, não. Gente, o que é aquilo ali? Aonde? Ali na frente. Cadê, papai? Cadê? Ali, gente. Aqui, ó. No cemitério. Vocês não tão vendo? Vem devagar, gente. Olha ali. Meu Deus. Cadê, gente? Que isso? O que esse cara tá fazendo aqui? Cruz credo. Meu Deus. Giro, pula aí, não, menina. Você tá louca. Mamãe. Socorro. Mamãe. Sai daí, mamãe. Sai, mamãe. Sai, mamãe. Lascou. Pula na minha cabeça, mamãe. Socorro, Giro. Ae. Ae. E agora eu fico preso, meu Deus. Ae, consegui. Ae, Shabir ficou preso, coitada. Esse carinha aqui é meio suspeito. Eu vou sair de perto dele que ele tá... Mamãe. Mamãe. Não me assuste, por favor. Ai, socorro. Socorro. Meu Deus do céu. Gente. O que? Você tá indo fora daqui. Vamos, vamos sair daqui. Tá ficando assustador. Gente, eu acho que a gente... Eu acho que vai ser melhor a gente ir pra casa. É, bem melhor. Porque aqui tá muito perigoso. Ai, meu Deus. Não tem ninguém aqui na oficina também. Todo mundo foi embora. Meu Deus, todo mundo foi embora. Gente do céu. A cidade ficou toda vazia. Só com furacão e monstros estranhos. O que é isso aqui? O que? Tem uma moto aqui, ó. Uma moto? É esse gatinho, mãe. É a moto. É a moto daqui mesmo. Ai, queria poder ter a chave dela pra poder pegar. Queria ter a chave. Gente, num lugar secreto. Será que tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada mais. Mas a gente vai trocar aqui. É, daqui dá pra se proteger. Isso é o bom, né, gente? É do furacão, gente. Gente. Eu prefiro ir pra casa, gente. Acho melhor ir pra casa porque essa noite de Halloween tá muito estranha. Vamos então, gente. Eu nunca vi isso acontecer. Ah, não consigo ver, socorro. Vamos pra casa, gente. Vamos pra casa. Ai, velho. Eu quero sair daqui. Eu também tô doido pra sair desse lugar, mamãe. Então bora, bora. Bora pra casa, gente. Vem, filha, vem, filha. Meu Deus, vamos pra casa, gente. Meu Deus. Deus me livra. Nunca vi isso acontecer antes do book heavy. Meu Deus. Também não, gente. Que estranho. Será? Muito estranho, mamãe. O Halloween tá sério esse ano. Sim. Só faltava a gente ver alguns zumbis aqui, né? É. Meu Deus. Gente, vamos pelo cantinho aqui pra gente não correr risco. Porque tá perigoso demais andar por essa cidade. Meu Deus do céu. É isso. Parece que chegando perto de casa as coisas deram uma acalmada, né? Sim. Meu Deus. Eu tô doido pra tirar um cochilo e dormir. Também. Esqueci que isso aconteceu. Meu Deus do céu. E, pessoal, antes de encerrar esse vídeo, vamos deixar um saldo aqui pra todo mundo que tá jogando com a gente. Salve, gente. A Bibi, o Biel, a Zara, a Lorena, o Biel, o Sonic, a Gia, a Sofia, a mamãe e o papai. Salve pra todo mundo que tá aqui. Salve. Um beijo pro coração de vocês. Um beijo, pessoal. Beijo. E, pessoal, se inscreve no canal. Deixa eu ver. E tchau. Um beijinho pra vocês. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Uhul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.